Oi, moninha! Sentiram minha falta? Pois é, voltei e hoje eu vou contar pra vocês a história de como eu consegui 45 bonecas novas pra minha coleção. Vamos lá, vamos começar do começo. É, provavelmente você já deve ter visto, não sei. Se você me acompanha, você já deve ter visto, porque eu tirei leite de pedra dessas bonecas. Nossa, eu acho que as pessoas não aguentam mais eu falando sobre elas, mas vamos lá. O meu amigo Zeca, ele faz jornalismo. O trabalho da faculdade dele era fotografar trabalhos manuais. E aí ele me mandou mensagem e falou assim, amigo, tem que fazer um trabalho de trabalhos manuais. Posso tirar foto sua? Você restaurando boneca, costurando roupinha, passando. E aí eu falei, show de bola, amigo, vambora. Aí chamei ele, ele veio aqui de tarde, e aí a gente tem uma amiga em comum, que é a Tainá. E aí eu falei, vou trazer o vale todo, vai vir o Zeca, vou chamar a Tainá também. E aí enquanto o Tainá estava aqui, ela falou, nossa amiga, eu acho que eu tenho umas Barbies lá em casa, separadas, lá perdidas, meio acabadas, vou ver se eu acho a elas, te mando foto, se você quiser eu te dou. Eu falei, show de bola, amiga, mais bonecas pra mim é coleção, amo que amo. Só que toda vez que alguém me dá uma boneca assim, eu sinto que eu fico em dívida com essa pessoa, sabe? Até vocês, quando algum de vocês me dá alguma boneca, eu fico, meu Deus, o que eu posso fazer pra retribuir? Eu fico com, não, vou mandar o vídeo pra essa pessoa pra ela ver que eu cumpri com a minha promessa de restaurar a boneca, e que ela não tá perdida, não tá feia. E aí eu fico nesse sentimento de que eu tô devendo alguma coisa pra uma pessoa, que louco, né? E aí, esse sentimento veio quando o Tainá disse que ela ia me dar algumas bonecas, não eram 45. Aí eu pensei, ah, a Tainá é muito fã de Harry Potter, ela gosta muito de Harry Potter, gosta muito de Friends. E aí eu vou fazer o quê? Eu tenho uns bonequinhos de Harry Potter e eu vou dar pra ela, porque Harry Potter não se encaixa mais na minha coleção, aquela autora também, peguei nojo dela. Aí eu pensei, ah, show de bola, ela vai me dar umas bonecas, vou dar uns bonequinhos de Harry Potter que eu não queria mais há algum tempo já. Aí, beleza, ela me mandou foto. Foto que ela me mandou. Aí ela me mandou essa foto e disse pra eu ir lá na casa dela pra pegar essas bonecas. E aí o que eu fiz? Peguei os bonequinhos do Harry Potter, coloquei numa sacola e fui eu lá no caminho pra casa de Tainá para ver minhas novas filhas. Quando eu cheguei lá, Tainá viu o estado das bonecas, né, primeiramente, que pelo amor de Deus. Nossa, gente, vou ver se eu consigo deixar alguns trechinhos de como é que estavam aquelas bonecas pra vocês terem ideia de como que elas estavam. Pelo amor de Deus. Eram, tipo assim, às vezes chega umas bonecas pra mim, ah, com o cabelo embaraçado, com um pouquinho de poeira, alguma falha na maquiagem, mas as bonecas da Tainá estavam todas assim. Tava com falha no batom, falha no sobrancelho, o cabelo... Não sei o que tinha acontecido com a fibra do cabelo, que tava, tipo assim, muito embolada. E juntou com a poeira, tava uma crosta nojenta. Mas aí eu falei, não, show de bola. Do jeito que ela estiver, eu vou levar embora. Só que aí, enquanto eu estava lá, Tainá falou que no terraço da casa dela... Eu sempre confundo terraço com sótão e porão. Mas sótão é em cima e porão é embaixo, né? Então no sótão da casa de Tainá, que é um terraço, né, sótão é muito estadunidense. Mas no terraço da casa dela, tinha mais algumas bonecas perdidas, que tinha juntado dela. A Tainá fala que ela não brincava de Barbie, mas era impossível com esse tanto de Barbie, que eu vou mostrar pra vocês depois, era impossível ela não pegar uma roupinha, trocar uma roupinha. E eu não acredito nessa falácia dela. Mas ela disse que tinha bonecas dela, da prima dela e da irmã dela misturadas lá em cima. E aí só tinha dois problemas, que era que a mãe da Tainá tinha que deixar a gente subir, porque, né, visita, ela não queria deixar a visita, ver como é que estava o terraço abandonado da casa delas. Mas aí a gente conseguiu, convenci a Tainá, eu falei, não, tia, eu não vou filmar nada lá, não, eu vou deixar o celular aqui embaixo. Coitado, eu filmei tudo. Tadinha, um beijo, tia mãe de Tainá. E só que tinha outro problema, a gente conseguiu convencer a mãe de Tainá, só que a gente tinha que convencer também a prima dela. Porque, tipo assim, a irmã de Tainá não estava nem aí, ela não estava nem aí, se a gente ia subir lá pra ver as Barbie que ela brincava. Mas a prima de Tainá não mora na casa de Tainá. Então a gente tinha que saber se ela ia deixar a Tainá dar as bonecas dela pra mim. E se ela não deixasse, a gente ia ter que separar quais bonecas eram delas, pras bonecas que eram delas ficarem lá, e as que eram de Tainá e da irmã dela virem pra mim. E aí eu fiz o quê? Tainá, você tem o número da sua prima? Tainá tinha o número da prima dela. Liguei pra prima dela, falei, E aí, Luísa, tudo bem? Estou aqui. Ela estava fazendo, montando o tapete de Corpus Christi. Não faço ideia do significado, enfim. Aí ela falou, não, tudo bem. Aí eu falei, ah, eu sou o Felipe, estou aqui na casa de Tainá. A gente está vendo as bonecas antigas dela. A Tainá diz que tem algumas suas misturadas no meio. Você ainda vai querer elas? Ou Tainá pode dar elas pra alguém? E aí a Luísa falou que tudo bem, que ela não ia mais querer elas. E a gente subiu, foi lá no terraço da casa de Tainá. E, gente, que arrependimento de não ter levado uma máscara, tá? Estava tão empoeirado. Estava realmente, tipo assim, muito bagunçado. Com todo respeito, Tainá, não é uma ofensa direta a você. Quando eu estava morando na casa da minha vó, as coisas também estavam uma bagunça. Enfim, eu entendo. Mas eu nem liguei, gente. É igual eu falei no vídeo. Ativei o meu modo Dora Aventureira e foi assim, desbravando com facão, cortando o mato, indo atrás de boneca. Aqui as bonecas estavam todas separadas. Não estava, tipo assim, aqui está a caixa com as bonecas. Estava, tipo assim, saco meio rasgado com umas bonecas, uns acessórios, assim, perdidos no meio, perna. A gente viu umas pernas e uns cabelos. E aí, quando a gente via, a gente puxava pra tirar a boneca toda. Aí, o que a gente pensou? Como a gente não sabe a quantidade de bonecas, a gente não tinha noção de quantas bonecas iam sair dali, eu vi que tinha uma caixa de ar-condicionado, meio que vazia, assim, com umas coisas dentro, uma sacola vazia. Aí, eu tirei a sacola e deixei a caixa vazia pra tudo que a gente achasse, a gente ir botando lá dentro. E foi botando. Foi botando Barbie, foi botando filha da Barbie, foi botando quem, foi botando carro, moto, piscina. E foi enchendo, gente. A caixa foi enchendo, e assim, o meu coração pensando, meu Deus. Ao mesmo tempo que eu estava, tipo assim, quanta boneca nova, eu estava, pelo amor de Deus, não vai parar de sair boneca? E eu estava já pensando, né? Meu Deus, vou ter que restaurar isso tudo de boneca. Se eu chegasse com esse tanto de boneca em casa, primeiro que eu não ia dormir aquela noite, e foi o que aconteceu, e que eu ia querer restaurar elas todas de vez. E aí, a caixa encheu. Na hora de vir embora, eu botei o meu celular dentro da caixa, porque se alguém fosse roubar e eu ver que era uma caixa de bonecas, não ia querer levar o meu celular junto. Aí, eu cheguei em casa, com a caixa das bonecas. Gente, como eu tinha previsto, eu não dormia aquela noite. E aí, o que eu fiz primeiro? Antes de tirar todas elas da caixa, para ter uma noção geral do que tinha, eu já fui tentando identificar as bonecas que tinha. Por exemplo, eu vi que tinha uns vestidos da Nick Dreamhouse, o primeiro e o segundo look. E aí, eu já fui botando nela, sabe? Para eu gravar na minha mente que tinha vindo uma Nick Dreamhouse. Eu vi que tinha vindo também uma Barbie roqueira. Eu acho que é Barbie Quero Ser Rockstar. E aí, botei a roupa nela também, para eu já ir identificando as peças que estavam faltando, algumas coisas que estavam sobrando. E aí, nessa noite eu não dormi, porque eu estava muito ansioso. Mas aí, no outro dia, eu tirei todas elas da caixa e separei as roupas que eu tinha botado nelas. Porque aí ia ficar todas as bonecas peladas dispostas no chão. E as roupas separadas também. Porque aí eu podia perguntar para vocês se vocês conseguiam identificar alguma coisa. Inclusive, obrigado quem ajudou a identificar elas. Foi muito útil. Eu consegui... Tentei... Tipo assim, eu não dei prioridade para as roupas originais. Mas eu queria saber, sabe? Eu queria saber, tipo assim, se eu achasse, sei lá, um óculosinho, tipo assim. Veio esse óculosinho. E aí, alguém tinha me falado que ele era daquela Barbie Quero Ser Professora. Acho que é essa. Acho que é essa, gente. Barbie Quero Ser Professora. E aí, tipo assim, agora eu sei que esse óculosinho é da Barbie Quero Ser Professora. mesmo que a boneca da Barbie Quero Ser Professora que veio no lote da casa de Tainá não esteja agora com a roupa da Barbie Quero Ser Professora. Porque não quero uma Barbie com calça jeans até o chão, toda tapada, óculos. Não, eu quero uma Barbie de sainha jeans, com uma bluinha curtinha, enfim. Aí, depois de ter disposta todas elas no chão, eu fui lavar, né? E, gente, que trabalho. Olha, é porque agora os machucados já se araram da minha mão. Mas eu comecei, eu fui pra pia, era seis e meia da tarde e eu fui terminar três e meia da manhã. E eu não terminei naquela noite, tá? Eu sei que no vídeo parece que eu terminei aquele horário, mas as primeiras coisas que eu fiz foi lavar o cabelo de todas com shampoo e escova de dente com detergente pra ir tirando a poeira delas, né? E aí, na hora de botar o condicionador, eu não queria fazer todo esse processo de novo de pegar uma por uma, passar o produto, esperar ele agir e enxaguar. Aí eu peguei uma bacia, coloquei, enchi de água e botei bastante condicionador, porque aí as bonecas que eu já tinha passado o shampoo, porque aí depois eu só ia ir tirando o produto e já ia alisando com a água quente. Aí eu fiz isso, depois eu tirei a cola de todas que precisavam, algumas manchinhas eu fui tirando ali na pia mesmo com o olhinho de banana e o cotonete que eu ia vendo e depois disso tinha que esperar elas secarem, né? Mas assim, foi um processo muito demorado. Demorou muito, 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 de verdade. O meu dedo ficou machucado de tanto, porque a forma que eu seguro o pente assim, sabe, o meu dedo fica muito dobrado. E aí eu fazia muita força, então fazia muito impacto com o dedo. E aí ele ficou machucado, eu tive que botar band-aid, mas agora já está tudo bem, minha mão já está sarada e as bonecas já estão bonitas. Ai, eu quero mostrar ela logo! Aí depois que todas elas secaram, eu trouxe elas pra mesa e aí foi a bela parte, porque eu juro, gente, foi uma tarde tão gostosinha, porque eu fiquei passando, tipo, experimentando roupa e pensando, será que esse óculos vai combinar com essa bota dela? Será que esse vestido vai combinar com essa bolsa? Enfim, foi uma luxúria fazer, ficar a tarde toda só experimentando roupinha de boneca. E aí agora que eu contei a história toda pra vocês, eu vou mostrar as 45. As 45 não, porque tem um adendo, porque veio 45 bonecas e nessas bonecas tem, tipo assim, tinha muita Barbie, a maioria era Barbie, tinha um Ken, que também faz parte da franquia da Barbie, tinha uma Winx, que eu não consegui salvar, porque eu não sei o que tinha nela, mas parecia massinha, só que a massinha estava líquida e aí quando eu tentava tirar, ela, tipo assim, impregnava tudo que eu passava nela, ela inclusive manchou o braço da Tori, da Princesa Popstar, que ela também aparece no vídeo, mas no total eram 45 bonecas e aí eu consegui salvar, eu consegui trazer vida de volta pra 23 bonecas, porque nessas 45 tem 3 casos, todas as bonecas se encaixam em algum desses 3 casos. Um, ou ela conseguiu ser restaurada e aí, tipo assim, o cabelo dela tá limpinho, a cara dela tá limpinha, ela não tem nenhuma mancha, tá cheirosinha, tá com uma roupa bonita e tem suporte pra ela, ou ela também foi restaurada, tipo assim, essa daqui é a Barbie noiva de 2010, se eu não me engano. Tipo assim, o cabelo dela tá tratado, ela não tá fedendo mais, ela tá sem nenhuma mancha, a maquiagem dela tá descascada? Tá descascada. Mas o único problema dela é que não tem mais suporte. Tipo assim, eu não tava esperando receber 45 bonecas, então eu não tinha suporte pra botar todas as bonecas que davam pra ser restauradas. Então tem algumas, tipo essa daqui, que tão bonitinhas, sabe, só pra você fazer alguma coisinha a mais, tipo, restaurar a maquiagem dela, que isso não é difícil de fazer. E aí depois, quando eu tiver um suporte, e aí eu escolho um look pra ela e boto ela no suporte. Linda! E tem o terceiro caso, que algumas bonecas não deu pra arrumar o cabelo. Eu sinto que essa Barbie é diferente, sabe? Ela não é... Ela não é igual a essa Barbie, tá vendo? É até um face molde diferente e o principal, que é a fibra, é diferente. Isso daqui definitivamente não é saran. Saran geralmente é a fibra usada no cabelo das Barbies e nas demais bonecas. Mas não sei o nome dessa fibra, mas ela é péssima. Eu não quero ver essa fibra de novo tão cedo, porque ela é horrível, horrível. Olha só, ela tá toda embolada. Eu tentei, gente. Eu juro pra vocês que eu tentei. Primeiro eu deixei de molho no condicionador e aí deixei, tipo assim, umas duas horas de molho no condicionador, botei na água quente pra amolecer a fibra e aí vim, tipo assim, com a pontinha do dente, sabe? Tentando desfazer aqui. Até dá pra ver que começou, mas assim, foi subindo e foi ficando impossível. Aí eu ouvi a dica de vocês, que é deixar no amaciante, tentei deixar no amaciante, depois botei na água quente também pra dar uma amolecida na fibra, mas assim, não deu jeito, sabe? Aceitei que algumas bonecas não vão dar pra ser restauradas. E aí eu juntei todas elas numa caixa e aí aqui tem as coisas que não vão ficar comigo. Por exemplo, essas bonecas que não deu pra restaurar, elas não têm muita utilidade na minha coleção. Primeiro, por causa do cabelo delas e segundo, porque elas não são articuladas, sabe? então, a minha vontade de ter elas diminui, porque eu gosto muito de bonecas articuladas, como vocês sabem. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou deixá-las aqui, elas e todas as outras coisas que também não se encaixam mais na minha coleção, tipo esse cachorro. Não sei onde ele se encaixaria na minha coleção, sabe? também a piscina, deixei aqui dentro, enfim, algumas bonecas que fogem realmente do foco da minha coleção eu vou deixar aqui, porque não quero ficar juntando boneca que eu não gosto, sabe? Já tem muita boneca, gente. Não precisa de mais, não precisa de boneca que eu não tenha um apego tão forte assim. E aí, já aceitei que elas vão pra outra pessoa, não sei quem ainda. Eu acho que eu vou pegar essas bonecas que o cabelo não teve solução, vou cortar e vou implantar uma nova fibra, sabe? Uma fibra colorida, uma fibra colorida de lã e fazer uma amarela, uma azul, uma verde e dar pra crianças que eu acho que elas vão gostar muito. Eu acho que nenhum colecionador vai gostar de receber essas bonecas, não. Algumas, inclusive, que estavam em um estado melhor, mas ainda assim estavam péssimas, eu doei pra uma colecionadora. Mas, enfim, vou achar destino pra elas um dia. Quem sabe eu faço vídeo trocando o cabelo delas, né? Acho que vai dar um vídeo bem gostosinho de assistir. Mas aí, agora que eu já falei dos problemas, né? Das bonecas que não teve salvação, eu vou mostrar pra vocês todas as bonecas que eu consegui salvar e mostrar um pouquinho do estilo delas, falar um pouquinho dos acessórios delas, da onde eu consegui, se eu lembrar, né? E vambora, gente! Ai, o... Esse era o principal motivo que eu queria fazer esse vídeo, mostrar as bonecas arrumadas pra vocês e falar mais um pouquinho sobre elas. Que vocês sabem que eu gosto um pouco de falar da minha coleção, né? Agora sim, vou mostrar elas de 3 em 3. Elas estavam aqui atrás, se vocês perceberam, essa estante agora, essa prateleira está vazia porque elas estavam ocupando. Então, vamos lá. A primeira, só no total, o 23, como eu falei, né? E a primeira que eu vou mostrar é essa Barbie. Ela tem o cabelo muito grande, eu tirei a cola dele, ele só está um pouco ressecado, né? Porque bonecas de 20 anos atrás é de se esperar um pouquinho disso. Olha, mas ele está soltinho. E ela é a Barbie... Eu não sei se essa é a boneca que vem nesse vestido, mas eu achei que ela combinava porque esse vestido é da Barbie Endless Curls que é caixos infinitos e aí vem com todos esses aparatos e eu fiquei surpreso porque tinha quase todos os acessórios que essa boneca vem. Isso daqui é pra fazer caixo, né? Será que dá pra fazer caixo de verdade? Tipo assim, se eu enrolar a minha janela, botar esse bafo e jogar na água que a gente será que fica um caixo mesmo? E aí, como ela é nessa temática de cabelos e caixas, eu achei que um cabelo grande ia combinar, eu fiz um mini ponytail aqui na cabeça dela com uma trancinha em volta, escondendo o bafinho que prende o elástico e eu botei uma anágua embaixo do vestido dela pra dar um pouquinho de volume e deixar bem armado. Eu gostei muito desse vestido, ele está descascando um pouquinho no bico do peito dela porque essas partes que ficam mais proeminentes, tipo assim, a ponta do peito, o lábio, o nariz, são as partes que geralmente são mais afetadas pelo tempo, né? Porque elas entram em contato com mais coisas por estarem mais pra frente. Por exemplo, a barriga da boneca geralmente não tem quase nenhuma mancha porque é protegida pelas coxas e pelo peito, sabe? E aí, geralmente, ela fica quase limpa. Continuando a falar sobre o vestido, ele tem duas camadas, é um vestido de duas camadas. Olha só, a primeira camada é um tulezinho com aplicação de glitter, olha isso. Incrível. E embaixo é só um tecidozinho normal e aí eu botei uma nagosinha que eu fiz pra dar volume, né? Como eu disse. E ela tava com uma mancha no lábio. Inclusive, deu até diferença no tom. Mas eu consertei o batom dela, agora não está mais falhado. Esta daqui é a Barbie Boiadeira. A inspiração pra esse look veio por causa desse casaco e do chapéu. Esse chapéu, se eu não me engano, é da Barbie Quero Ser Paleontóloga. Mas eu acho uma coisa tão chata, sabe? Esses negócios de profissão. E eu não queria, não. Eu queria Barbies que servissem algum estético, que eu não fosse profissão. Essa bota, se eu não me engano, é da Tereza, Life in the Dream House. Eu achei que combinou muito com o lookinho dela. Eu queria que todas as minhas bonecas fossem articuladas, cara, que ódio. Olha, essa boneca, e eu não sei qual é a origem dela, tipo assim, o que ela fazia antes, mas ela tem um mecanismo que você aperta aqui atrás, ela mexe, tá vendo? Vou tirar ela do suporte. Você faz assim, que agora ela não está mexendo mais, mas tá vendo? Você mexe a cabeça, ela mexe o braço. Ela assim, toda dura, só a dobra do cotovelo, que nem é uma articulação de verdade, o cotovelo dela é moldado assim. Tá vendo? Ela tá assim. Se eu dobro a perna dela, já dá um bafo a mais. Entendeu o que eu quis dizer? A próxima é essa Barbie piloto de corrida, piloto de fuga, ela vem com um troféu, incrível. Eu só não gostei desse sapato dela, não sei, não gostei da canela dela aparecendo, eu queria um sapato que fosse mais, um pouquinho mais cano alto, mas eu não tenho agora, então ela vai continuar com esse. Ela vem com esse cintozinho e com o macacão, o macacão original, original que veio da casa de Tainá, tava cortado no meio, mas felizmente eu tinha o macacão inteiro, então eu consegui deixar nela pra ele não ficar com um corte no meio, né? Ela vem com um capacete, vieram esses dois capacetes e aí, pensa comigo, gente, um tem viseira e o outro não tem, um tá pintado e o outro não tá pintado, qual que eu vou deixar na boneca? Óbvio que esse que é mais detalhado, né? E aí eu deixo assim, tampando a cabeça dela, porque aqui seguimos são as normas do Detran e ela fica com um troféuzinho cromado, muito bonitinho aqui no suporte dela. Essa daqui eu já tinha mostrado pra vocês, ela tá uma coisa bem teenage, bem school. Essa calça eu comprei na Shopee faz muito tempo e aí eu abri a barra dela porque ela tava dobrada pra cima assim e aí eu achei que uma calça mais over, mais bag ia combinar com ela e eu deixei um tênizinho branco, uma pochetezinha de uma Wild Hot Screw e um celularzinho. O casaco também é de uma Wild Hot Screw, a blusa é de uma Rainbow High, será que é da Skyler? É da Skyler. E um fonezinho, bem garotinho, eu fiz um rabo de cavalo nela. A próxima é essa daqui, essa daqui era originalmente ela é uma Skipper, a cabeça dela é de uma Barbie que não é bem uma Barbie, ela é da irmã mais nova da Barbie, se eu não me engano. E aí ela vinha nesse corpo, olha a diferença de tamanho. Tá vendo que ela é bem menorzinha, é como se fosse a irmã mais nova da Barbie? E aí o que eu fiz? Eu achei a cabeça dela muito bonita, sabe? Principalmente por não ter um sorriso assim de dente igual a Barbie tem, é uma coisa que eu estou gostando muito de Barbies com caras mais sérios assim, cara de modelo. Mas essa daqui ainda tem um sorrisinho, mas enfim, é mais discreto. Aí eu tirei a cabeça dela desse corpinho aqui de criança e botei num corpo articulado, pra ela poder ficar bem poseable, fazer poses bem fashionistas. E aí eu tentei replicar o look da Barbie extra, número 5, se eu não me engano, ou número 3, que é uma calça clarinha, uma bota branca, esse casaco de pelo eu comprei faz muito tempo na Shopee também, não achava um look pra ele, ele realmente só combina nesse look, que é o look que ele foi feito para ser usado, um topzinho prateado, alguns colares e a tiarazinha dela. Eu não boto bolsa porque a mão dela fica escondida, e aí se você bota algum acessório prendido na mão dela, ele fica meio que voando assim, sabe? Não gosto disso, gosto de deixar ela sem nenhuma bolsa. A próxima é essa Barbie, e o que veio da casa de Tainá aqui foi a boneca, esse bafo aqui, essa estola que eu aprendi com vocês, o nome desse acessório, e o par de sapato prateado. O resto já estava aqui em casa, que é a roupa dessa fashionista Glam e o colarzinho dela também. Aí eu reparti, reparti não, né? Só realcei a repartição dela no cabelo no meio, joguei um pouquinho pro lado e temos uma barra fashionista Glam de 2010. A próxima é essa Barbie aqui. Eu não sei qual é o molde do rosto dela, não sei de qual... Não faço ideia de onde essa boneca veio, mas eu só sei que ela veio com o cabelo cortado e aí eu tentei alinhar o corte dela pra deixar mais curtinho aqui atrás e vir crescendo pra frente, sabe? Pra ficar uma franjinha. Acho que o nome desse corte é chanel de bico, não sei. Mas aí eu coloquei esse vestido que também veio da casa de Tainá. Essa bolsinha que é de uma fashionista swapping style, se eu não me engano. E esse negocinho aqui era de um conjunto que eu comprei na Shopee, que era um casaco de pelo branco e vinha esse negócio extra, sabe? Que é só um pedacinho de coisinho felpudo e não dá pra fazer nada com ele. E eu tentei deixar aqui pra dar uma textura mais de tecido nela, sabe? Pra não ser só uma boneca com vestido e uma bolsa. Eu até agradeço que ela veio com o cabelo cortado porque não tenho muitas barbas com o cabelo curto e se ela não viesse com o cabelo curto, eu não ia ter coragem de cortar. Então eu só dei uma paradinha nos fios dela e aí agora eu tenho uma barba de cabelo cortado. Ela tá num look bem sereia pra ir assistir a premiação do Oscar das outras barbas que eu já mostro. Essa daqui é a Barbie do Oscar. Eu tenho a do vestido vermelho e agora eu também tenho a do vestido roxo. Ela vem com um troféu, gente, que eu achei isso incrível que é um troféu da Barbie, da primeira Barbie lançada, a de 1959. Sério, incrível. O rabinho de cavalo, a franjinha, o molde mais... com o tronco mais... avantajado, assim. Essa cabeça dessa Barbie tava no corpo de uma bailarina que tinha o corpo todo moldado, então não tinha como eu fazer... botar um look nela, sabe? Eu tô trabalhado porque ela já tinha roupas moldadas por baixo, então ia ficar sobreposto, sabe? Então eu tirei a cabeça dela, coloquei nesse corpo aqui, que tem a mão nesse formato, sabe? E aí eu achei incrível, porque eu não preciso botar nenhum elástico, ela fica segurando o troféu naturalmente, e aí eu botei um sapato prateado e mais alguns acessórios prateados pra combinar com o look dela. E fiz esse penteado aqui pra não ficar com o cabelo solto, liso e escorrido, né? Como a maioria das outras. A próxima é essa Barbie Merlia, se essa não for a Merlia, a partir de agora ela vai ser. Eu, se eu não me engano, veio duas Merlia nessas 45 Barbies que veio da casa de Ternac, e uma era... Uma vinha com esse look, com esse biquinho, com esse shortinho e com esse biquíni, e a outra vinha com essa prancha que vira uma cauda de sereia. E aí a Barbie fica aqui dentro, você enfia as pernas dela nesse buraco, e aí é como se ela estivesse com a cauda, sabe? De sereia. E aí depois é só empurrar pra dentro. Mas, como eu estava numa escassez de suportes, pensei o quê? Vou deixar a Barbie no look original dela, com o shortinho e o biquíni, e boto a prancha atrás presa no suporte. E aí já fica uma boneca mais... mais concisa, sabe? Mais completa, porque tem a roupa de praia e também tem a prancha. Então parece que a prancha é só mais um acessório, o que deixa a boneca com cara de mais completa. Eu botei essa tiara nela, que eu acredito que também já seja original dela, fiz esse colarzinho de miçangas, com uma miçanguinha azul e duas rosas, e prendi com um linho de costura, e fiz uma trancinha nela. Eu tinha prendido, eu fiz a trancinha, e aí eu tinha prendido, eu tinha amarrado a ponta dela com um elástico, depois o elástico saiu e depois eu amarrei com linha de costura, só que a linha de costura também saiu. E aí eu preferi deixar assim, tá uma coisa mais natural, sabe? As pontas dela estão ressecadas, porque ela estava na praia, então o cabelo dela vai ficar ressecado. E essa foi a Barbie Merliet. A próxima, tá uma coisa mais Katy Perry, mais California Girl, sabe? Bem sweet, bem candelicious. Essa bota, se eu não me engano, é das Winx, eu comprei ela uma vez na Shopee também. Esse vestido veio no lote da casa de Tainá, e eu fiquei impressionado com o quão preservado ele tá, porque não tem nenhuma mancha, veio dois. Alguns vestidos vieram replicados, tipo assim, veio esse, e veio mais uma unidade desse, quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. Veio esse vestido, lindo, perfeito, com todos os glitters, e veio esse vestido, que está bem acabado, ele tá bem manchado, e não tem quase nenhum glitter, e aí, a minha suspeita é, esse vestido pertencia à Luisa, que cuidava muito bem das bonecas dela, e esse vestido aqui pertencia à Tainá e à irmã dela, que não cuidaram muito bem. Aí, essa boneca, ela tem pé reto, e ela não se encaixa também no foco da minha coleção, e aí, como eu já tinha esse vestido, peguei o outro, botei nesse, e aí vou achar destino para essa boneca também. Ela tá dentro daquela caixa que eu mostrei para vocês. A cabeça dela é de um gift set, de uma das fashionistas swapping styles, tanto que ela troca a cabeça dela, mas... Ai, momento de depressão. A cabeça dela veio certinha, tipo assim, veio pregada no pescoço, mas aí, enquanto eu estava arrumando ela, ela caiu no chão, e aí a cabeça dela agora está quebrada. que tristeza, gente. Eu acho que ainda tem salvação, porque eu consegui tirar o pino de dentro da cabeça dela, e aí eu vou tentar colar, colar ele aqui, porque eu até falei para vocês nos stories que eu consegui consertar alguns pescoços que vieram quebrados. O cabelo dela, originalmente, é essa cor aqui, mais apagada, mas aí eu peguei um pouquinho de sombra, de maquiagem, e passei mais na frente dela, na raiz, na franja, para ela ficar com rosa mais vivo. A próxima é essa Christine, se eu não me engano, do filme Barbie As Sapatilhas Mágicas. Eu ainda não tive tempo de enrolar o cabelo dela, mas um dia eu vou fazer cachinho nesse cabelo, porque ela merece. E ela tem um mecanismo que eu acho incrível, porque ele não é muito elaborado, sabe? Não tem coisas mecânicas, não tem bateria, não precisa de pilha, então a chance dele estragar ao longo do tempo é bem menor, porque é só você girar as pernas dela, que tem o reveal, e ela troca de vestido. Olha que lindinha. Eu passei os dois lados de vestido dela para ele ficar bem desamassadozinho, mas eu prefiro o lado azul. Acho que dá um contraste maior e tem mais camadas de tecido o lado azul. Então eu deixo nele, eu não sei se essa coroa é original dela, mas eu deixo essa coroa rosinha que tem glitter e ela veio sem colar, mas eu tinha um colar rosinha que tem um símbolo da Barbie, então eu acho que super combinou com ela, dá para dar uma disfarçada e essa é a Barbie do filme Sapatilhas Mágicas e ela fica nessa prateleira aqui de cima que estão em maioria as minhas Barbies de filme, junto com a Merlia do Barbie da Vida de Sereia. A próxima é a que eu já tinha falado para vocês que é a Barbie Quero Ser Rockstar e as alterações que eu fiz nela foi botar uma meiazinha, rastão, para dar um contraste a mais, para dar uma uma vibe rocker para ela. As polainas dela eu fiquei passado, ela não tinha, ninguém tinha usado ela ainda, tipo, ela estava chapadinha ainda, durinha, com todos os brilhos e aí eu fui o primeiro a botar, a vestir essas polainas em uma boneca e eu acho que é muito massa, eu tenho poucas bonecas de polainas nas mãos que eu acho que eu devia fazer mais, né, para dar um diferencial. Para dar um diferencial eu fiz esse penteado aqui nela que foi pegar duas mexinhas daqui do lado e aí amarrar atrás e aí passar o próprio rabo de cavalo dentro dele, sabe, dar um nó com ele mesmo e fazer esse penteado aqui que está tão em alta. que é com esses bafos aqui para trás. As pessoas falaram que era para eu restaurar esse desgastado aqui na frente dela mas eu acho que ficou tão legal porque parece que é proposital, sabe, esse desgastado para dar uma coisa de roupa mais antiga, mais vintage e aí eu preferi deixar assim. A próxima é essa essa barbie aqui, essa roupinha se eu não me engano é uma roupa de fashion pack que a roupa é vendida da boneca e aí eu botei essa bochinha e essa meia rastão que é da Crystal de Rainbow High ela não estava sendo usada eu botei nela ela veio com uma luva e aí a outra luva não veio e aí eu precisei costurar eu peguei tecido preto e linha rosa para fazer eu usei essa daqui de molde virei ela do avesso desenhei no tecido preto recortei costurei e na parte de cima para fazer o acabamento com essa linha rosa eu tentei imitar uma overlock de costura deu muito certo? eu acho que sim porque dá para dar uma disfarçada de longe não dá para perceber muito e ficou assim eu adorei ela é uma das minhas poucas bonecas com luva e ela está uma coisa mais mais quitana mais chumli com esse penteado que eu fiz nela que é um coque e aí como eu não conseguia deixar esses bafinhos aqui para frente está vendo? com esses negócios aqui espetados para cima o que eu fiz? para ficar mais fácil vou fazer um tic tac um aplique e um mega hair no cabelo dela só que para ter o cabelo do mega hair uma boneca precisa perder um pouquinho de cabelo e aí o que eu fiz? essa bailarina aqui também não se encaixa muito no padrão da minha coleção e aí eu cortei um pedacinho do rabo de cavalo dela julgo tanto as crianças né gente que corta o cabelo e fiz a mesma coisa amarrei prendi com linha de costura e aí preguei na cabeça dela com um alfinete e aí agora ela tem um, dois três, quatro cinco, seis alfinetes na cabeça dela olha que bacana quatro são necessários para manter o penteado no lugar e dois são para ficar como se fosse um aquele bafo que prende o cabelo dela sabe? aquelas meninas que fazem coque só com dois lápis duas lapiseiras e aí fica era para ficar assim mas como fica muito alto tipo ela passa muito da altura padrão das minhas bonecas e eu tenho que abaixar um pouco esses alfinetes para ela poder caber na minha estante mas eu amo ela gente acho ela um bafo eu prendi também as mechas aqui da frente dela para contornar mais o rosto dela realçar essas três são polêmicas porque chamaram ela de periguetes e eu acho que elas não ligariam de ser chamada de periguete eu amo gente amo botar um shortinho amo botar uma sainha jeans um botão ai eu acho tão fresh nessa daqui eu costurei corrente na bota na bota na saia jeans dela para dar um uma textura sabe? dar uma coisinha a mais nela e eu deixei isso aqui pendendo para ser ai tão natural essa bota eu também já tinha essa saia veio da casa de Tainá ela veio exatamente assim eu só só que ela veio sem velcro e aí eu dei um pontinho aqui atrás para poder prender ela na boneca esse óculos também veio da casa de Tainá essa bolsa também e o casaco também gente Tainá fez a boa ela fez a criança esperança eu falei para ela que ela não precisa mais ir para a igreja porque ela já pagou todos os pecados dela ajudando um colecionador inclusive quer começar essa coleção vê se nenhuma amiga próxima você tem uma boneca para te dar já pode ser o começo de uma coleção ou talvez não uma boneca mas uma roupinha algum acessório pode fazer a diferença na sua coleção me siga para mais dicas de como começar para essa coleção essa daqui está uma coisa mais Mycene eu senti vocês sentiram? a gente que tem prótese a gente sente né Nicole ela está com esse botão que eu realmente acho que é de uma Mycene não tenho certeza mas parece muito com esse aspecto mais mais over coloquei esse negocinho esse cinto aqui é com aquelas com aquelas correntezinhas de chaveiro e aí eu botei mais uma corrente para dar uma coisa mais nela botei alguns acessórios esse top aqui é o sutiã da Ariel sabe aquele topzinho de tecido dela um casaquinho um óculos e uma trancinha uma tiara de trancinha do cabelo dela pronto ela está pronta para qualquer desfile essa daqui gente não sei porquê eu acho que ela me lembra a Megan Fox eu acho que pelo contraste do cabelo preto com a pele branca não sei se a Megan Fox tem olho verde sei lá mas ela está tão linda essa saia eu não sei de qual boneca é eu queria saber porque para saber né eu acho legal saber de onde são os acessórios das nossas bonecas eu não sei se eu prefiro ela com a meia até o joelho ou se eu deixo ela mais abaixada assim sabe uma coisa mais acho que eu prefiro ela até o joelho essa blusa aqui foi cortada por alguma das três ou a prima de Tainá ou a Tainá ou a irmã da Tainá foi cortada alguém cortou e aí eu aproveitei que estava cortado fiz um um topzinho coloquei um casaquinho preto usei essa tira de tecido que também veio fiz um um enxarpe nossa que palavra de velho enxarpe eita comentarista como é uma uma gíria antiga né gente não vejo ninguém falando enxarpe um cachecol fiz um cachecol nela e esse cabelo dela é tão bom olha só brilhoso soltinho delícia queria que todas minhas bonecas tivessem esse cabelo ela tem os olhos e como eu falei eu adoro barbas que não são loiras assim que são brancas são brancas mas pelo menos é uma ruiva sabe é um modo de cabelo preto para dar uma diferenciada agora vamos entrar nos highlights que vieram nesse lote da Tainá começando pela ninguém mais ninguém menos que é a Nikki Dreamhouse ela inclusive veio com uma roupinha extra só veio com a alcinha cortada mas assim sem problema nenhum ela veio só com um par do sapato ele tá aqui ele é bem bonito só que só veio só um e eu não ia deixar só um par do sapato na boneca né gente e aí eu botei essa botinha amarela que lembra um pouquinho sabe é uma botinha e é uma cor quente então eu achei que que casava ela tem essa saia gente incrível eu amo as bonecas da linha Dreamhouse porque você vê que é uma coleção sabe essa linha foi pensada pra ser uma coleção pra você colecionar e aí eu queria todas só que elas são tão difíceis de achar quando acha é caro desanima tanto mas também dá tanta vontade de ter aí eu botei essa pulseira dourada nela esse colar rosa porque ela tava faltando o colar original dela veio com a bolsa incrível eu fiz umas trancinhas do cabelo dela pra dar um uma texturizada nada mais no cabelo dela eu fiquei na dúvida se essa era a Nicky Dreamhouse ou se era a Nicky Endless Curls porque veio aquele vestido lá da Barbie Endless Curls e aí eu não sabia mas aí eu vi na internet que a Nicky Dreamhouse vinha com argolas douradas fininhas e aí como essa daqui veio com argolas douradas fininhas eu presumi que era a Nicky Dreamhouse e se não era agora é porque ela é muito linda e aí agora já comecei a coleção das Dreamhouse só falta o resto todo vou aproveitar que ela está aqui e vou mostrar o destino que a segunda roupinha dela levou que foi pra essa Nicky também eu dei preferência pra botar na mesma personagem né e aí coloquei a botinha aqui também é da Nicky esse casaco aqui é da Violet de Rainbow High e eu costurei esse cinto aqui pra ficar mais mais detalhado e velho tipo assim tá com todo glitterzinho da saia ainda sério dá tanta vontade de ter todas aproveitando aquela Nicky que eu mostrei que não veio no lote mas que eu usei um vestido que veio no lote pra vestir ela vou mostrar essas duas também que eu fiz a mesma coisa essa daqui é uma fashionista wild que eu já tinha e que eu botei esse vestido de outra fashionista nela eu achei que combinou eu botei uma pulseirinha e um sapato azul também pra combinar e também olha só tá com todo glitterzinho sabe essa daqui é uma delência que eu também já tinha se você está acompanhando os stories no meu instagram eu estou mostrando a customização que eu estou fazendo da Ayla do filme Baba Escola de Princesas e aí ficou um corpo a mais de uma delência e aí eu peguei esse vestido que veio também no lote da casa de Tainá que tem uma vibe mais cinderela né se eu não me engano ele foi ele é handmade alguém que costurou não foi uma uma máquina e ele também está bem preservadinho ele tem uma uma camada de tula embaixo tem uns brilhozinhos tem uma cor e como ele passa uma vibe cinderela fiz uma gargantilha pra ela com uma fitinha prateada e coloquei essa estola azul eu acho que combinou coloquei esse sapato também que eu comprei na Shopee um lote uma vez que é de uma vibe collector não me engano se eu não me engano acho que é não sei porque nela já está toda cinderela coloquei um sapatinho de cristal antes de mostrar o meu trio favorito eu vou mostrar o carro da Barbie com a Barbie e o Ken e é óbvio que é a Barbie que está dirigindo né porque ela é multitarefas igual o Bombril tem mil e uma funções e o Ken é apenas o namorado e ele está de carona é mais é apenas um acessório da Barbie sabe aqui temos a Barbie o carro da Barbie e o outro acessório do lado da Barbie que é o Ken eu amo eu coloquei eles estão sem sapatos porque é muito difícil enfiar a perna deles aqui embaixo com o sapato e também eu não ia gastar um sapato porque vai ficar escondido não faz sentido aí eu botei uma blusinha rosa nela deixei a blusinha quadriculada nele esse é um Ken fashionista se eu não me engano coloquei um óculosinho de sol nela porque ela está dirigindo ela precisa proteger os olhos dela e é isso gente não estava esperando achar um carro da casa de Tainá achei achei que casou super com com a época de lançamento do filme da Barbie porque eu queria um carrinho para deixar a minha Marugou Rob e aí agora eu tenho eu também limpei ele limpei com escova de dente e detergente para tirar a poeira que estava e aí eles ficam assim é bem grande é o primeiro carro tipo de boneca que eu tenho e eu amei que foi da Barbie eu tentei preservar os adesivos daqui da frente porque não é pintado são adesivos tipo papel colado sabe está até descolando aqui vou ver se eu colo depois e aí eu tentei não molhar eles na hora que eu fui lavar o carro para tirar a poeira e aí aproveitando que eu deixei um casal no carro eu coloquei um casal também na moto e aí ficam as duas aqui em cima com umas roupinhas tentei deixar umas roupinhas mais motoqueiras sabe um casaco de couro um outro casaco de couro uma calça preta uma boinazinha uma coisinha bem Paris um listrado para combinar também botei uma bolsa porque ela está de carona mas ela está fashion e tem essa essa bichinha que eu falei com vocês nos stories que parece a Shaft de Girls in the House ela fica aqui com esse negócio na cabeça dela eu fiquei apreensivo de falar que era um casal no TikTok no TikTok mais não mais no Kawai não sei nem se é assim que fala gente vou falar bem a verdade para vocês odeio o Kawai odeio o aplicativo odeio aquela rede odeio as pessoas que usam odeio os comentários que elas fazem nossa estou lá só para só para ninguém se passar por mim mas que terror psicológico tipo assim eu posto qualquer videozinho com as minhas bonecas toda vez alguém para falar nossa tanta criança carente querendo uma boneca não sei nem por onde eu começo mas vamos lá eu sou colecionador o meu trabalho é colecionar eu preciso ter bonecas tanto tanto para para a minha profissão tanto quanto mentalmente se eu não tenho bonecas eu acho que eu entro em colapso segundo você está doando bonecas para crianças carentes para cobrar dos outros acho que não então mas assim nem dou trela sabe nem respondo eu fingo que nem vi entra no ouvido e sai no outro mas aí eu fiquei pensando fiquei apreensível assim de falar porque fiquei com medo de perder alguns seguidores mas aí eu fiquei pensando não vou fazer falta sabe se você achar ruim eu falar que duas bonecas são um casal realmente não quero você assistindo meus vídeos não vou fazer falta nenhuma e aí falei também ai não deu em nada ai só são só duas bonecas agora entraremos no meu trio favorito que foi das que eu mais gostei de ter recebido e de ter arrumado vamos começar com essa fashionista swapping styles gente que eita olha que susto achei que ela tinha vestido o braço sozinha mas é porque está mole o vestido dela o vestido dela estava rasgado aqui nessa rendinha e aí eu tentei colar com super bondo porque eu sabia que se costurasse ia ficar muito aparente que estava rasgado que foi costurado e deu certo pingar um pinguinho de cola aqui ele só está o tecido só ficou meio duro mas não está mais um buraco esse cinco aqui eu comprei na internet inclusive vou fazer um vídeo mostrando os acessórios que eu comprei na Aliexpress para botar nas minhas bonecas que eu recebi são quarenta e cinco bonecas não ia ter acessório para todas e aí eu fiz uma compra de um valor que eu não me orgulho de ter gastado em acessórios de bonecas mas eu vou fazer um vídeo mostrando os mais de duzentos reais que eu gastei em acessórios de bonecas esse acessório foi do Aliexpress essa bolseira veio da casa de Tainá e gente além das bonecas uma coisa que eu vou ser eternamente grato é a quantidade de acessórios que veio junto assim pets drinks bolsa pulseira drinks colares pulseiras óculos sério ai gente Tainá fez tanto a boa ela conseguiu guardar essa bolsinha sabe isso vai ser tão útil para mim e aí ela também conseguiu guardar esse chapéuzinho ele originalmente vem com uma tirazinha de elástico para você prender na cabeça da boneca mas eu não sabia como que eu reproduzia isso então eu prendi enfiei um alfinete na cabeça dela e botei o chapéuzinho em cima para ele não ficar caindo sabe não tem perigo de cair e aí o cabelo dela é esse esse castanho escuro com mexinhas roxas sabe muito linda ela ainda tem uma franjinha na frente ai eu estou apaixonado nessa boneca o colar também veio da casa de Tainá gente só só elogios para os acessórios que veio da casa de Tainá a única coisa que é negativa é que o sapato original dela seria essa botinha preta aqui tá vendo que a ponta dela é redonda e aí só veio um par eu fiquei tão triste eu lembro na hora quando eu achei essa eu falei meu Deus era aquela fashionista não sei o que só que aí quando a gente terminou de achar as coisas a gente não achou o outro par dela mas eu vou voltar na casa de Tainá e aí eu conto para vocês se eu achar esse par e dos outros sapatos também que só veio um par cara eu fiquei tão triste porque são tantos sapatos que só veio um par vou mostrar para vocês e aí é bom que fica registrado os sapatos que eu preciso do outro par esse 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 aquele da Nike que eu mostrei para vocês um prateado dois prateado três prateado e a bota dessa fashionista ah se eu não me engano o nome dela é Sessi é uma fashionista swap and styles Sessi eu consegui identificar essa fashionista através de um pdf tem um pdf que conta a história das fashionistas e aí conta tipo assim a evolução dos corpos e das roupas conta mostra o nome delas quais são os nomes eu vou deixar ele não está completo tipo assim ele não está até 2023 eu acho que ele parou em 2014 se eu não me engano vou deixar esse pdf no link da descrição desse vídeo se você quiser também tentar identificar alguma boneca que você tem talvez ela pode estar lá a próxima gente a minha Mari Maria a minha Mari Mariazinha é uma Barbie ruiva olha que lindo que é o cabelo dela ela é uma ela também é do gift set da Swapping Styles e aí eu deixo ela nesse lookinho que é tão candy tão candy color tão pastel é é esse vestido verde água com esse colar verde água também se eu não me engano esse colar era de uma sereia ou de uma bailarina não lembro e esses vários acessórios em rosa em rosa bebeer gente ela é tão linda ai cara eu amo ela eu amo ficar lisão no cabelo dela esse acessório também eu comprei no AliExpress pra botar nas minhas bonecas e vai ser o próximo vídeo que eu vou gravar inclusive vou estar com a mesma roupa vou estar no mesmo cenário só vou mudar o tema do vídeo o único defeito dela é que ela está sem uma mão é mas não é bem um defeito é só uma característica dela ela é mais uma BCD mais uma boneca com deficiência na minha coleção e aí não sei o que eu deixei escondido vou deixar assim ela tem orgulho de não ter uma mão mas eu queria achar uma mão pra comprar pra ela nem que seja de prátese é pra deixar é porque fica esse pino pra fora sabe eu tenho medo de de tentar tirar ele quebrar mas aí ela fica assim mas não é um problema é só mais um detalhe dela porque ela é muito linda gente olha só a bolsinha dela eu amo ela cara ela ela não não tem cheiro de baunilha mas eu sei que se ela tivesse um cheiro se essa boneca usasse um perfume se essa boneca fosse uma pessoa e usasse um perfume ela teria cheiro de baunilha agora vamos para a maioral gente não tem pra ninguém não tem pra ninguém olha esse penteado que eu fiz na cabeça dela ai eu tô tão orgulhoso de mim mesmo é eu pesquisei no Pinterest porque na hora que eu tava arrumando as vinte eu falei vinte e três mas são vinte e quatro na hora que eu tava arrumando as vinte e quatro bonecas eu pensei meu Deus vão ficar todas com o cabelo liso escorrido tipo assim um cabelo limpo um cabelo cheiroso mas todas com o cabelo liso escorrido as pessoas vão falar que eu não me dediquei de verdade e ai eu procurei penteados mais elaborados pra fazer pra além de eu aprender né novas técnicas de penteado ficar uma coisa mais diferenciada e ai eu achei esse penteado numa Bratz no Pinterest e ai eu usei toda todo o meu conhecimento que eu tinha com cabelo pra tentar adivinhar como é que fazia porque eu não achei nenhum nenhum tutorial que ensinasse porque na verdade eu não pesquisei não achei porque eu não pesquisei mas ai eu fiz dois coraçõezinhos na cabeça dela essa cabeça tava na sereia só que assim essa cabeça é muito linda sabe é uma cabeça de Barbie asiática se eu não me engano e ela tem o cabelo todo preto com mechas rosas eu não ia deixar esse cabelo numa sereia eu precisei colocar num corpo de uma Barbie articulada pra eu poder fazer sabe ai botar uma sainha nela olha só esse vestido essa sainha que tá nela era de um maiô e a parte de cima do maiô de renda tava descosturada eu pensei poxa que pena vou ter que cortar a saia e ai cortei e agora a saia dela tá curtinha botei uma meia também que eu comprei no AliExpress uma bota rosa essa blusa foi eu que costurei uma das poucas peças que eu costurei pras minhas bonecas coloquei esse óculos bem futurista com essa bolsa futurista ai gente ela é minha favorita não tem como de todas elas ela é uma das se não há minha favorita eu amo ela amo tudo nela eu quero ser ela ai eu acho que de todas essas duas são as minhas favoritas eu até falei no vídeo pra vocês eu amo elas ai eu amo tudo sobre elas eu queria passar a hora olhando pra elas gostaram delas gente eu amei eu queria aproveitar pra agradecer de novo vocês pelas dicas que vocês me deram enquanto eu tava restaurando elas é que eu dividi o processo de restauração delas em quatro partes né primeiro foi indo pegar depois mostrando todas depois lavando todas e no fim arrumando todas e ai vocês me pediram muito um vídeo mostrando todas tipo individualmente sabe falando um pouquinho sobre cada uma delas ai eu decidi fazer esse vídeo em forma de agradecimento também pelas dicas que vocês foram me dando ao longo da restauração delas vocês também me ajudaram a identificar algumas que eu não sabia qual era a origem dela de onde era aquela roupa enfim então fica aqui o meu muito obrigado pelas dicas que vocês me deram e também fica o meu obrigado a Tainá né que se não fosse ela não teria vídeo não teria restauração não teria boneca arrumada não teria nada então obrigado amiga por ter confiado em mim as suas bonecas pra dar uma nova vida pra elas e gente é muito provável que se você comentar em algum vídeo meu citando a Tainá ela vai te responder ela tá ela tá vidrada nos vídeos nesse nível todo comentário que fala nossa Tainá era rica ela vai lá não era rica não esse foi o vídeo de hoje eu espero muito que você tenha gostado se você gostou clique em gostei e comenta aí alguma coisinha que você achou desse vídeo não é possível gente você passou o vídeo todo assistindo não teve uma opinião seus neurônios não fizeram uma sinapse mas às vezes eu também não comento nos vídeos das pessoas enfim gente obrigado por ter assistido até aqui tchau 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 tchau